Olá, pessoal, e para que você conheça melhor a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná, eu converso hoje com o doutor Filipe Irata. Tudo bem, doutor Filipe? Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista. Foi uma indicação de um amigo que temos em comum, mas desde o início aceitou, topou, de poder falar um pouquinho para os concurseiros, para aqueles que estão de olho já no próximo concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, ou para aqueles que ainda estão se planejando a fazer outros concursos mais para frente, mas que possam conhecer um pouquinho da sua carreira. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estamos assistindo. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer essa oportunidade. O investigador Henrique Sasaki possibilitou essa comunicação aqui para explicar um pouquinho melhor sobre a carreira de delegado de Polícia Civil e também sobre a Polícia Civil do Paraná. Eu atuo aqui há quatro anos, eu sou desse último concurso público que teve para delegados e fui chamado na segunda turma. Atualmente, eu estou lotado na comarca de Açaí, que é vinculada à subdivisão policial de Cornélio Procópio, mas também é próxima, é da região metropolitana de Londrina, que é o norte do Paraná. Eu sei que essa fase de escolha de carreira, de estudos e de concurso é realmente uma trajetória muito difícil, muito árdua e necessita de muita persistência e foco. Foram inúmeros sacrifícios que não só eu, mas eu converso com praticamente todos os delegados que passaram e foram aprovados e nomeados para delegado aqui da Polícia Civil do Paraná, todos fizeram inúmeros sacrifícios para conseguir estudar e obter a aprovação. E hoje em dia nós estamos realizando o nosso sonho. Meu sonho sempre foi ser delegado de polícia e hoje em dia eu tenho a gratidão de conseguir atuar da melhor forma possível. Doutor Felipe, antes da gente entrar no cargo especificamente de delegado, eu queria que o senhor falasse de forma mais ampla, o que é e qual a importância das polícias civis, especificamente da Polícia Civil do Estado do Paraná. A Polícia Civil, em geral, até pelas previsões constitucionais legais, ela tem a função principal de investigação criminal, nos casos dos crimes de competência da Justiça Estadual e da Polícia Judiciária. Ela é um braço do Poder Judiciário e Ministério Público. Só que a Polícia Civil hoje em dia é muito mais ampla, ainda mais o papel de delegado. Hoje em dia nós atuamos, o delegado, na verdade, ele é um líder, um coordenador, que vem junto com uma equipe de policiais civis, que são operadores do direito, e tem essa mescla, que eles são, de um lado, policiais, de outro lado, são carreiras jurídicas. Então, tem uma ampla função que visam a segurança pública, a ordem, a harmonia social, o bem-estar e a proteção da sociedade. É uma dimensão que é tão ampla que isso possibilita inúmeros projetos, especialmente falando agora da Polícia Civil do Estado do Paraná. Aqui nós temos o apoio e a liberdade de iniciar diversos projetos que vão muito além de uma investigação ou da atuação como polícia judiciária. Nós conseguimos funcionar como mediadores, trabalhos administrativos, realizar projetos de prevenção de crimes, de palestras, trabalhos sociais e voluntários, mas de uma forma que nós temos uma voz, uma liderança, conseguindo um maior apoio da sociedade e fazer operações das mais diversas, de todos os tipos, que vão desde investigação de crimes do poder público, de tráfico de armas, tanto que aqui existem diversos núcleos especializados, delegacias especializadas, que é um lugar que você consegue fazer a diferença e se adaptar da melhor forma possível. Às vezes, um delegado ou um policial tem um perfil mais operacional, outro tem um perfil mais cartorário, outro tem um perfil, às vezes, até mais político. Temos aqui no Paraná três delegados que são deputados estaduais, que são vereadores, tem prefeitos, e nós estamos sempre tentando fazer uma gestão de pessoas, uma gestão de recursos, para trabalhar da melhor forma possível. É possível aqui, até como estamos fazendo aqui na delegacia de Açaí, projetos de mudança do imóvel físico da delegacia, para reformas e assim por diante. Aqui a liberdade, para o delegado e para a polícia civil, é muito ampla. E nós conseguimos, de fato, fazer uma diferença na sociedade, de uma forma diferenciada, comparada com outros estados. Ou, pelo menos, é o que eu acredito. Felipe, sem dúvida nenhuma, a lotação, principalmente a lotação inicial, vai ser o primeiro contato que o concorceiro, deixando de ser concorceiro, vai ter com a carreira. Vem uma preocupação grande, questão da vida pessoal, de onde vai morar, para onde vai se mudar. Mas vem uma questão também do trabalho a ser realizado, porque eu imagino que delegacias mais perto de grandes cidades vão ter um tipo de crime, delegacias mais interioranas vão ter outro tipo de crime. Então, para quem tem essa preocupação de lotação, qual que é a lotação, os critérios para a lotação inicial de um delegado na polícia civil do estado do Paraná? No caso do Paraná, desde esse último concurso, da mesma forma como será esse próximo, são critérios objetivos de lotação inicial. A primeira turma, que foi antes da minha, foi uma soma das notas, tanto do concurso, com a nota que foi obtida dentro da escola de polícia. Então, a soma das duas dividido por dois foi feita uma nova classificação, em que foram feitas as escolhas de lotação das comarcas vagas até então. No meu concurso, na minha turma, que foi a segunda turma, nós optamos, então, somente pelo critério das notas que foram obtidas ao longo do concurso público. Isso foi para estabelecer um elo e uma ligação mais forte entre os colegas, que começaram a se auxiliar e apoiar sem nenhum tipo de concorrência. Então, somente de apoio mútuo, o que fez com que, até hoje, todos se tornassem excelentes colegas e parceiros, que acabam auxiliando nos momentos de dúvida ou de dificuldade, nos momentos de operações e assim por diante. A escolha inicial acaba sendo o interior como uma regra, o interior do Paraná. Mas quase todas as cidades de interior acabam sendo próximas de uma cidade grande. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, capital. Eu estou numa cidade que é pequena, mas eu estou próximo de algumas cidades grandes. Eu estou próximo de Londrina, próximo de Cornélio e Procópio. E isso possibilita que não haja nenhuma dificuldade em uma transição em mudar, de, às vezes, de um estado para outro, de uma cidade para outra. A transição é bem fácil. Temos sempre uma equipe e sempre novos delegados e policiais civis adentrando junto, como possivelmente será a escola de polícia desse novo concurso, em que os investigadores devem fazer junto com delegados. Então, acabam realizando uma gama, um elo muito forte de amizade já dentro da escola, o que possibilita que, na primeira lotação inicial, ele chegue já com o mínimo de conhecimento, de conhecidos, para poder superar e aproveitar o melhor. No interior, por óbvio, os tipos de crimes não são tão graves e não têm uma repercussão social como os crimes da capital. Mas, até pela experiência ou pelo perfil de alguns tipos de delegados, de alguns tipos de policiais, é possível que, em pouco tempo, eles assumam delegacias especializadas ou, inclusive, vão para Curitiba, tendo em vista o seu perfil e as suas características, muitas vezes, que assumam algumas responsabilidades diferentes. Doutor Felipe, eu sempre comento nas minhas entrevistas, como profissionais da área do Direito, que essa área, para quem quer fazer um curso na sua formação específica, é uma área muito ampla, né? É possível você estudar para ser juiz, promotor, defensor, analista na área jurídica. Então, são várias oportunidades para quem quer fazer um concurso na sua área de formação, sendo ela o Direito. Como que o senhor conheceu a carreira? Como fez essa escolha de ser delegado? Foi um sonho? Foi por influência de algum familiar? Foi durante a faculdade? Como que conheceu a carreira? No meu último ano da faculdade, eu iniciei os preparativos para a OAB. E eu acabei fazendo um curso, em vez de a OAB, para carreiras jurídicas, porque eu achei que, se eu estudasse a mais, seria mais fácil a aprovação na OAB. E eu conheci lá inúmeros policiais policiais e pessoas que estavam estudando para a carreira de delegado. E, conversando com eles, eu acabei me apaixonando pela carreira, porque ela tem uma emoção do ponto de vista que você é policial, são esses filmes que nós acabamos assistindo, né? Cheio de aventuras. E, ao mesmo tempo, é algo que você utiliza a parte jurídica. Você tem essa parte que o direito é muito importante. Então, muitas vezes, você faz um papel, como foi falado, você, quando analisa a tipificação em uma situação em flagrante, você faz, na prática, como se fosse um papel de juiz. Faz representações. Então, é diferente do que eu estava acostumado nos escritórios de advocacia, sem nenhum demérito, simplesmente perfil, porque lá mostrava que, muitas vezes, eu tinha uma rotina. E tudo que você não tem na polícia e como delegado é uma rotina. São paixões, experiências, problemas e resolução de problemas que você acaba tendo que, cada dia, analisar a carreira, analisar a profissão de um modo diferente. Então, eu acabei me apaixonando, mas muito gratificante. Você consegue resolver e solucionar, elucidar alguma situação específica e consegue, principalmente aqui em cidades pequenas e do interior, como é o caso que eu estou lotado, de ver a diferença na sociedade, na comunidade, com pequenos atos e pequenas investigações que têm um resultado muito grande. Eu acabei, desde então, acabando o foco, mudando todo o foco e estudando para a carreira de delegado. Como todo concurseiro, eu acabava também prestando outros concursos públicos, até para treinar, para ter experiência e tenho algumas aprovações, algumas na área policial e outras, não só nessa área, mas como técnico, analista. Mas, mesmo atuando no poder público, eu acabei vendo que a área policial voltada para delegado, ela é totalmente diferente do que nós podemos imaginar de qualquer outra carreira. Uma área de carreira jurídica, você acaba não tendo esse trabalho externo. E sendo que as áreas policiais, você também não tem esse trabalho cartorário e jurídico de uma forma tão intensa quanto é a carreira de delegado. Então, é algo que acabou unindo o útil e o agradável com muita responsabilidade, mas de um modo muito gratificante também pelo resultado. Doutor Felipe, quando se fala em delegado, até através da fala do senhor aí, muitos pensam nessa parte policial, outros já enfatizam a parte jurídica, outros já pensam na parte administrativa, porque um delegado também precisa administrar uma delegacia. Então, na prática, o que um delegado faz? É um pouco de cada dessas coisas? É mais uma do que a outra? No que consiste o trabalho de um delegado? Falando, inclusive, a partir da experiência do senhor, da alotação do senhor. É, um delegado, até pela experiência, não só minha, mas dos delegados aqui de Polícia Civil do Estado do Paraná, nós acabamos tendo a oportunidade de fazer de tudo. E isso faz com que cada um tenha uma aptidão maior em alguns setores, e isso faz com que ele acabe deixando isso mostrar. Que vai desde um trabalho focado em prevenção de medidas protetivas de violência doméstica, outros têm um trabalho mais atento em questão de adolescentes, temos hoje aqui que está tendo uma grande repercussão, que é o doutor Matheus Laiola, defensor das causas dos animais, outros são operacionais que vão para a rua junto com os investigadores e acabam fazendo esse papel, como é o caso de delegados, principalmente de setores especializados que cuidam de homicídios. E, no nosso caso, que o delegado acaba atuando como tudo, nós temos esse papel, essa obrigação e essa responsabilidade de fazer de tudo um pouco. Por óbvio, acabamos nos interessando por algum tipo de crime ou outro e acabamos dando uma atenção maior. Mas você acaba fazendo tanto o trabalho de rua com levantamentos de local, investigações, conversas, testemunhas com informantes e testemunhas, mas também você tem o perfil que é a parte jurídica do delegado, que você tem que também ter um tempo para sentar na sua sala, no gabinete e redigir peças, representações, relatórios de inquéritos que nós fazemos, tendo em vista essa parte da carreira jurídica. Então, se você quiser ter um perfil mais doutrinário, você é possível atuar em centrais de flagrantes e justificar a tipificação de cada crime, por exemplo, ou, se você quiser fazer operações, você pode, sim, ir para a rua e analisar cada local onde eventualmente vai resultar em uma prisão e um mandado de busca e apreensão. Ou, quem tem interesse, aqui temos a NoCyber, que cuida de análise de celulares, computadores, que é um serviço muito próximo da perícia, da polícia científica. E tem pessoas que acostumam, gostam de trabalhar de um modo preventivo, fazendo palestras, fazendo um trabalho junto com a polícia militar e demais órgãos. Isso é até engraçado falar, mas eu poderia ficar aqui horas falando, porque nós temos também os trabalhos administrativos, como a parte de gestão de pessoas, que você tem uma equipe que você, de certa forma, deve ser o líder e agir em conjunto com eles. Você também tem a parte de gestão de recursos, que você tem o dever de transformar a sua delegacia no melhor ambiente de trabalho possível, que vão desde reformas ou, como é o caso, de mudança de imóvel. Então, é uma carreira que é muito ampla, ela tem uma dimensão que você acaba podendo fazer a diferença no que você mais gosta. E por isso é uma carreira que muitas vezes quem pensa em delegado pensa em ser um policial que fica na rua, não, muito pelo contrário. Você pode encontrar dentro da polícia o seu perfil e fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa que fala assim, não, quero fazer justiça, quero fazer o bem, às vezes ela não conhece o trabalho que faz a polícia judiciária e na função do delegado coordenando essa polícia, a delegacia, no caso. Pelo que o senhor comentou, o perfil do delegado e a lotação dele vai influenciar muito no trabalho, mas é possível afirmar se é um trabalho mais interno ou mais externo? Ou realmente depende do perfil e da lotação? Isso depende do perfil e da lotação, mas nós temos sempre que pensar que o trabalho do delegado juntamente com o escrivão de polícia serão sempre, em regra, um pouco mais interno. Já o do investigador é um pouco mais externo. Também eu falo em regra porque o delegado ele também tem que participar das operações, ele tem que participar de investigações de crimes graves e com repercussão social, ele precisa ir para a rua, mas ele também tem a sua responsabilidade dentro do cartório, dentro dos inquéritos policiais em que ele é o responsável por fazer portarias, relatórios, representações, pedidos de eventual prisão, busca e apreensão, interceptação telefônica e de mais quebras e representações em geral. Quando se fala em polícia, obviamente, a gente sempre se liga isso ao trabalho fim, que é a prisão, a apreensão, no caso da polícia civil, a operação em si, mas a gente sabe que para chegar em uma operação é preciso um trabalho de investigação, que muitas vezes não é visto pela sociedade porque é um trabalho velado. A polícia civil é uma instituição que trabalha de forma velada. eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância desse trabalho de inteligência, não só dos delegados, mas dos policiais como um todo, são tão importantes para que se chegue de fato a uma operação, uma prisão, a uma apreensão. A polícia civil coordenada pelo delegado de polícia acaba muitas vezes não aparecendo por conta do tipo de polícia que ela é, que é uma polícia investigativa e às vezes as investigações demoram meses e até anos e às vezes dependem de resultados de perícias, de interceptações telefônicas que demoram para que chegue na materialidade do crime, na autoria e isso faz com que às vezes haja uma eventual prisão muito depois do início do fato. Então muitas vezes ela não aparece e não é vista mas ela é de suma importância. Ela na verdade que é a ponte entre diversos órgãos como a polícia militar, conselho tutelar e o poder judiciário e o ministério público. Então ela muitas vezes faz essa ponte de conclusão de eventuais vamos pensar numa prisão em flagrante que às vezes a pessoa ela é presa pela polícia militar naquele momento mas as diligências não encerram somente aí. Esse é o papel da polícia civil essa continuidade que às vezes pode desencadear em uma operação em diversos outros alvos que as pessoas nem estavam imaginando só que nós não podemos explicar como isso é feito e nem é o interesse da polícia civil justamente por isso que em regra nós usamos roupas e veículos descaracterizados. Ela tem essa eficiência essa efetividade que é essencial na justiça só que ao mesmo tempo ela deve fazer esse trabalho de inteligência que muitas vezes não tem não é que não tem o reconhecimento não não é mostrado isso para a sociedade né então o reconhecimento fica tão por conta dos resultados os excelentes resultados por sinal que a polícia civil do Paraná apresenta daqui foram feitas uma das maiores apreensões de drogas e armas do Brasil nós temos setores especializados como o tigre e o pop que são referência mundial inclusive eles que são responsáveis pelas aulas da escola de polícia na academia de polícia então a a influência que a polícia civil tem como eu bem disse até na política aqui no Paraná ela é enorme pensando na sociedade como um todo e não no reconhecimento da polícia Nossa Felipe é um delegado ele é um policial e muitos concurseiros às vezes acabam tendo receio dessa profissão por ser uma profissão que lida não só com o crime mas muitas vezes diretamente com o autor desse crime isso eu considero por isso uma profissão perigosa um delegado aquele que não tem esse perfil tanto policial ele necessariamente precisa ir para a rua acompanhar essas operações é um cargo com muitas responsabilidades com muito sacrifício mas mesmo tendo esse risco ele é um risco controlado e é uma escolha de vida também tanto é que o policial e o delegado é um policial 24 horas mas para isso que existe todo um treinamento que é feito tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista emocional também para que evite qualquer situação inusitada de eventual surpresa por exemplo e como sendo um policial e especialmente no caso de delegado até algumas condutas e perfis do indivíduo acabam mudando e isso demonstra a importância que ele tem nesse momento de crise que nós vemos o papel não só da saúde mas da segurança pública está sendo um fator essencial para o resultado que o Brasil vem obtendo aí Doutor Filipe pela fala do senhor dá para ver que um policial é policial 24 horas por dia um delegado é delegado 24 horas por dia mas aí na teoria qual que é a jornada de trabalho de um delegado isso vai depender da lotação um delegado inicialmente ele trabalha com um plantão qual que é a jornada diária de trabalho e qual que é a jornada de descanso também Aqui no Paraná em regra principalmente para os nossos próximos futuros colegas eles devem assumir algumas unidades algumas delegacias do interior então eles fazem em regra o horário do expediente aqui hoje em dia na minha região acaba tendo esse trabalho de expediente e de tempos em tempos os delegados compõem uma escala de plantão na minha região é de 24 horas em alguns locais são de 12 horas e você tem as respectivas folgas em seguida há um projeto que deve separar isso em que os delegados titulares das unidades só cuidem das investigações da unidade e que hajam delegados plantonistas que só cuidem dessas situações emergenciais de análise de flagrante ou não como já acontece por exemplo em Curitiba lá ou o delegado ele é plantonista e cuida de flagrantes ou ele cuida de alguma unidade doutor Felipe tem dúvida nenhuma o momento do curso de formação é o momento de transição em que deixa-se de ser concorceiro para se tornar o profissional no caso do senhor como que foi seu curso de formação é um curso mais prático mais teórico eu não sei se foi o caso do senhor mas muitos terão a experiência de pegar numa arma pela primeira vez então sem dúvida nenhuma um dos objetos que mais simbolizam a polícia é ter o porte de arma é ter uma arma é atirar e aí como que o senhor descreve como foi seu curso de formação a escola de polícia o curso de formação a academia de polícia aqui no Paraná ela foi uma das melhores fases da minha vida e dos demais colegas porque lá você tem a oportunidade de na prática realizar simular operações fazer aulas de manuseio de arma de fogo disparos de defesa pessoal de parte de preparo físico e ao mesmo tempo você consegue analisar casos concretos que utilizam a parte jurídica então muitas vezes aqueles casos isolados que o concorceiro só lê em livros lá ele consegue ter uma experiência prática do que está acontecendo e isso não tem em lugar nenhum a não ser nessas escolas de polícia não há cursinho e não há livros que podem relatar essa experiência né por óbvio que a parte prática é muito importante mas temos sempre que lembrar que a carreira de delegado ela é também jurídica então ela é mista ela é muito prática mas ela também é muito intelectual ao mesmo tempo e por falar nisso doutor Felipe qual foi o caso que mais o marcou até hoje né seja por ter sido um caso resolvido ou seja pelo lado positivo ou pelo fato de ter marcado pelo lado negativo né qual foi a situação que mais o marcou até hoje talvez o caso que mais o marcou até hoje foi logo que eu assumi a unidade nós recebemos uma denúncia em que a mãe mostrou algumas fotos do seu filho que era uma criança que estava nu e a casa não era dela pela cor da casa das paredes e até então ali ela achava que podia ser uma brincadeira de mau gosto ou algo do gênero e a nossa equipe foi a fundo nessa situação e nós descobrimos a casa e percebemos que haviam dezenas de crianças e adolescentes que frequentavam aquela casa porque elas se usufruíam de wi-fi de um cachorro o dono da casa oferecia doces para elas e quando nós começamos a investigar nós percebemos que diversas delas haviam sido abusadas sexualmente e de um modo bem triste elas acabavam tendo ainda uma conexão com o autor dos crimes e nós pedimos a prisão a prisão temporária e foi o meu primeiro pedido de prisão o primeiro cumprimento de prisão a primeira prisão nós nunca esquecemos foi até hoje uma das maiores penas aqui da comarca de Açaí salvo engano ele teve 94 anos de prisão e tudo isso iniciou com uma conversa muito simples que a mãe de uma das crianças veio mostrar para que nós pudéssemos conversar com a vítima inicial dar um conselho para ela só que nós achamos muito estranho o que estava acontecendo e isso resultou em uma investigação muito elaborada com perícia com análise de celular notebook mandado de prisão busca e em relação a dúvidas e curiosidades imagino que o senhor seja abordado com as pessoas querendo saber um pouco mais sobre a profissão então o que são as principais dúvidas curiosidades ou às vezes até equívocos de quem não conhece a carreira eu já vou iniciar com uma que eu vejo que os concurseiros são mais ligados à área policial que querem fazer concursos para delegados que estão mais ligados nesse lado policial gostam de saber qual que é a arma utilizada pelos delegados na Polícia Civil do Estado do Paraná Exatamente eu acho que essa talvez é a pergunta número um que os concurseiros e meus colegas acabam perguntando nós recebemos uma Taurus .40 PT 840 só que eu tive a oportunidade de trocar essa arma por uma 24 barra 7 Polícia e o Estado forneceu para as delegacias uma arma calibre 12 que nós usamos nas operações e quando eu falo da liberdade que o delegado tem junto com a Polícia Civil no Estado com a integração junto com o Judiciário e o Ministério Público é possível como aconteceu na comarca de Açaí que nós solicitemos o perdimento das armas apreendidas então hoje em dia eu posso falar que a delegacia aqui e os servidores tem bloco 45 eu uso uma Ruger 9mm nós temos 38 doces apreendidas e isso melhora muito a qualidade que todos têm e doutor Felipe sem dúvida nenhuma como eu já citei aqui na entrevista para quem tem essa formação em Direito são as inúmeras possibilidades para quem deseja se tornar um servidor público sendo assim o senhor acredita que é preciso ter um perfil para de fato ser aprovado no concurso assumir o cargo e gostar do que faz não correr o risco de se frustrar e ter que voltar e ir para o mundo dos concursos para fazer outros concursos então o que você acha que é preciso ter de perfil para de fato se adequar a gostar de ser um delegado eu falo pelo caso dos meus colegas de turma alguns realmente mesmo com a aprovação acabaram saindo da carreira porque não se identificaram com a carreira de delegado mas eles são a minoria outros que acabaram não se adaptando com alguma delegacia ou algum tipo específico de trabalho acabaram mudando de unidade e se encontraram como eu disse se você tem um perfil de rua você pode ser operacional se você não tem esse perfil você consegue trabalhar em setores de investigação ou setores administrativos que não precisa ir para a rua então eu acho que algumas características às vezes a pessoa tem esse perfil só que ela não explorou delas ainda eu estou Felipe no momento dessa gravação a gente tem um edital aberto para o cargo de delegado também da Polícia Civil do Estado do Paraná então para a gente já encaminhando para o final dessa entrevista eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão estudando se empenhando doidas para ser colegas de trabalho do senhor quem sabe já nos próximos meses no próximo ano e eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem também para aqueles que ainda não se decidiram que concurso fazer que área escolher então para a gente finalizar eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo aos que estão estudando e aos que estão pensando em fazer o cargo de delegado da Polícia Civil eu só tenho a dizer que é um trabalho árduo de persistência que precisa de foco com muita responsabilidade só que ao mesmo tempo é um trabalho que é muito gratificante então com muito foco muita fé e muita persistência nos estudos é possível que você alcance o seu sonho a carreira de delegado ela abre inúmeras portas para quem quer ser professor para quem quer uma estabilidade financeira para quem gosta de escrever livros então é uma carreira hoje em dia que ela está se aperfeiçoando cada vez mais a Polícia Civil do Paraná está melhorando e se aperfeiçoando cada vez mais então é muito importante que pense no sacrifício do estudo agora para que você possa posteriormente estar fazendo a diferença na sociedade a diferença pensando na segurança pública e no bem-estar em geral Felipe eu quero agradecer o senhor mais uma vez pela disponibilidade dessa entrevista como eu disse no início a gente tem um amigo em comum Henrique Sasaki que faz parte da equipe do Estratégia Concursos que me indicou o senhor falou muito bem desde sempre o senhor já se dispôs a gente fazer essa gravação então eu quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade em falar um pouquinho sobre a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná ok imagina eu que agradeço a oportunidade mais uma vez e um abraço Obrigada doutor Felipe para você que está nos assistindo você já sabe quiser conferir outras entrevistas ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos é só acessar nosso site estrategiaconcursos.com.br um grande abraço e até a próxima tchau